Música Toque aveludado, cores suaves, grandeza. Você pode imaginar qualquer coisa, mas eu estou falando das rosas colombianas. No soneto colorido, o arranjo especial traz 30 delas dentro de um deslumbrante vaso de vidro em uma embalagem exclusiva. Esta é a melhor opção para você não deixar passar em branco ocasiões únicas e importantes, como aniversários, um novo amor, uma realização profissional ou ainda aquela ocasião que você deseja tornar ainda mais especial. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.